Eu já nem sei quantas vezes tentaram me deixar jogado no chão Pois a maioria deles sobe quando eu já tô lá na televisão Criticam para tentar apagar a chama que arde em meu coração E eu sigo batalhando e calando o rugido de cada leão Queria uma mansão mas tem uma porta blindada A paz é valiosa mas hoje tá complicada O dinheiro governa o rumo dessa terra e no final a gente morre e não leva nada O suor de um justo será muito abençoado Sou filho de Deus vivendo num mundo complicado Ele descomplica, não desacredita Com a presença dele a vida é outra fita Pois é né Nada se move se não for pela fé Seja o que Deus quiser Eu já nem sei quantas vezes tentaram me deixar jogado no chão Pois a maioria deles sobe quando eu já tô lá na televisão Criticam para tentar apagar a chama que arde em meu coração E eu sigo batalhando e calando o rugido de cada leão Pois é né Nada se move se não for pela fé Seja o que Deus quiser Sei que eu ficarei em pé Bebe